Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, ovelhas amadas e queridas, que bom poder falar com vocês. Tivemos alguns probleminhas no canal hoje, não consegui transmitir ao vivo pelo canal. Transmitimos lá pelo Instagram, pelo Face, tá lá, você pode ir lá e assistir, fazer sua oração, tá? É claro que o inimigo está furioso, porém maior é aquele que nos guarda e nos livra de todo mal. E nós não vamos desistir, a campanha de abril foi muito forte e agora no final o inimigo está se levantando de todas as formas. Mas Deus vai nos dar vitória, fica firme. Se eu não entrar por rede nenhuma, você ora, faz as sete unções, não quebra a campanha porque Deus é contigo para te abençoar, tá? Prepara o olhinho, o copo com água, eu vou dar aqui uma palavra para você. E em seguida nós vamos orar e realizar os sétimos sonhos sobre a nossa vida, tá? E lembrando que domingo, à meia-noite eu estarei no monte, eu e a pastora, queimando todas as fotografias, os pedidos, são milhares, tá? E os comprovantes. Então você que ainda não fez o seu voto de gratidão a Deus, de amor a Deus, manda esse comprovante, tá? O voto é aquele voto da perfeição, do amor, que é sete reais, que é para as cestas básicas, ou o voto da campanha que é trinta. É algo entre você e Deus, é algo que você faz para Deus, tá bom? Fazendo o mando comprovante que eu vou levar para Deus, vou apresentar no monte, como também o seu dízimo, e Deus vai fazer um rebuliço na tua vida econômica em nome de Jesus, tá? Olha a palavra sobre a maldita da inveja, maldita seja a inveja, meu amado, e grande e poderoso seja o nosso Deus eternamente, tá? Olha só, no livro de Tiago, no capítulo 3, fala assim, ó, Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois não, pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se há, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não minta contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria vem do alto, ela é desse mundo e da natureza humana, e é diabólica, a inveja é diabólica, né? Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas ruins, tá vendo? A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheta de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Tiago 3, do capítulo 3 em diante, a sabedoria de Deus é diferente, ela não cubiça, mas aonde há inveja e egoísmo, egoísmo é inveja da mesma forma, tá? Há confusões e todo tipo de coisas malignas, que inveja é um sentimento carnal, humano, tão maligno, que até por morte, até pra matar as pessoas o fazem, assim como foi entre Abel e Caim. Eu lembro de uma atriz, há uns 30 anos atrás, era filha de uma diretora de novela, ela tinha uma beleza única. Eu não lembro o nome dela, sei se era Yasmin, não lembro, não lembro. Da Rede Globo. E um homem, inclusive ele morreu por esses dias, depois de tantos anos, né? E a esposa desse homem, eles invejavam tanto a aparência daquela atriz, daquela moça, que um dia armaram um plano pra matar ela, pra matar, só porque ela era bonita. Então eles nutriram o ódio, o invejoso é assim, eles ficam nutrindo aquele ódio, sabe? Olha pra pessoa, nutre um ódio, uma aversão, sabe? Aquilo que é terrível, que não faz mal àquela pessoa, mas faz mal a ela própria que sente. E acaba levando a pessoa a cometer atos extremamente terríveis. E a humanidade tem sofrido com a inveja e toda sorte de coisas malignas. Mas Deus, Deus, aquele que está no alto é fiel e há de livrar você de toda inveja. Você crê nisso? Toda coisa ruim, toda malignidade há de cair por terra. Eu quero orar com você agora e pedir a Deus a proteção. Ore comigo e peça a Deus proteção contra a inveja. Pai, aqui estão os dois elementos, a água e o óleo. Pedimos ao Senhor que consagre os dois, como são em poder. E dê um livramento, como diz na tua palavra, que o Senhor coloca um anjo para nos guardar. livra da inveja, da perseguição, de toda malignidade, toda confusão, do Espírito que traz a morte através da inveja, dos olhos malignos, das mãos amaldiçoadas. Guarda o próprio negócio, guarda a família, o casamento, a esposa, o marido, a saúde. Porque onde há um invejoso, há todo tipo de coisa maligna. E os olhos dele são mortais. Protege, meu Pai, o teu servo, a tua servo. Guarda e livra de todo mal, afastando esse invejoso o mais longe possível. Abençoa, meu Deus, eu te peço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maldita seja a inveja, em nome de Jesus. Beba o seu copo com água. Faz a sua unção com o olhinho. Tudo que você ungir, estará protegido e guardado dessa inveja maldita. Tá? Receba a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A inveja não vai tocar em você. Eu quero declarar e profetizar isso. Tá? Escreva aqui embaixo, maldita seja a inveja. Receba o livramento em nome de Jesus. Eu volto logo mais às 18 horas com a oração do Salmos 91. E 9 da noite, ao vivo. Tá? Se inscreva no canal, aperte o sininho, a palavra todas, pra receber orações todos os dias, em nome de Jesus. Fica com Deus e até mais.